De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Francisco Tussolini, neuropediatra, está conversando conosco sobre o autismo. Dr. Tussolini, muito bem, explicou bastante, parabéns, foi sensacional, até eu aprendi muita coisa. Eu lhe pergunto, falei até eu, enfim, eu aprendi muita coisa. Estamos na escola, tem a criança com autismo e tem aquelas outras crianças que parecem que são autistas e não são, tem criança que morde, que é agressivo com facilidade, que não para quieto, chamado atentado, que se menina muito atentado e tal. Enfim, existem outras também, não sei se seria comportamento, se aí já seria doença, não sei, mas que também pode parecer autismo e não é, não é isso? É verdade. Essa é uma outra coisa fantástica, que eu, inclusive, eu tenho um apreço muito grande por criança hiperativa, que é o transtorno... Chama criança hiperativa. Isso, ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o chamado TDAH. DDAH. DDAH. Então, as crianças hiperativas, elas são fantásticas. Se você entender a criança hiperativa, ela é uma criança maravilhosa e se você não entendê-la, é a pior criança para você lidar. Então, o diagnóstico de hiperatividade, antigamente era entre 3 e 7 anos. A partir de 2013, que mudou para o autismo algumas coisas, também mudou para a hiperatividade, que é um outro transtorno também. Nós não estamos lidando com uma doença neurológica, é um transtorno neurobiológico. Então, as crianças com TDAH, hoje, é até 12 anos. Dos 3 aos 12, pode fazer o diagnóstico de TDAH ou de hiperatividade. E essas crianças, na sala de aula, se elas forem entendidas pelos pais, entendidas pelos que convivem com a criança, entendidas pelos professores, é uma criança que pode se adequar ao meio muito bem. São crianças que não param. Ela é capaz de estar aqui na sala, imagina que isso aqui é uma sala de aula, a criança do TDAH, ela levanta daqui e vai fazer, caiu um negócio lá do outro lado, ela sai daqui e vai lá. Não é para levantar, não existe isso para ela. Ela pode até pedir desculpa. E dois segundos depois, caiu outro papel para lá, ela vai atrás do papel de novo. Então, elas são muito agitadas. E esse termo que falou atentado, inclusive, ele foi descrito já na literatura. Teve vários, desajeitado, inquieto, irriquieto, atentado, vários nomes. Mas hoje o nome adequado é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou TDAH. E aqui em Manaus, as famílias usam muito o termo, meu filho é hiperativo. Então, hiperativo tem uma conotação de que é bom demais. Mas o hiperativo referido aqui é uma criança que tem um transtorno que precisa se adequar. E o diagnóstico de TDAH é outro transtorno que não se faz com exame nenhum ano. Existe hoje um questionário mundial, um questionário de 26 perguntas, respondido pelos pais e pelos professores. E essa criança de TDAH, para confirmar o diagnóstico, ela tem que ser igual em dois ambientes. Quais são os melhores ambientes para testá-la? Na casa e na escola. Testou na casa e na escola, você faz diagnóstico de hiperatividade. Existem algumas crianças que melhoram muito quando a família entende e a escola entende. Já melhora 60%. E os outros 30% eventualmente precisam de remédio. Mas se você é só remédio, que nós temos uma família de operação miojo, tudo tem que ficar pronto em três minutos. E o TDAH não é também, como o autismo não é. É um período longo de aprendizado, de mudança de comportamento em TDAH. A criança do TDAH, ela libera noradrenalina. E quando ela libera noradrenalina, libera na região frontal. E a região frontal é a região de consenso. É a região de respeito. É a região que você diz, não, não posso ir lá. Então, se você está liberando uma carga de noradrenalina, você tem, eventualmente, uma criança que extrapola aqueles limites. Sobe, desce, dá mais em menino do que em menina. E a criança precisa ser acolhida nesse momento. Então, na hora que ela estiver agitada, os pais têm que estar calmos para dizer, vem cá, deixa eu lhe dar um abraço, calma, 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 vamos parar. E a criança quase que desliga. Se a família, a criança está agitada e a família bate ou briga, ela piora. Então, eu digo que o hiperativo, na hora que está agitado, os pais têm que estar muito calmos. E na hora que ela estiver calma, os pais, eventualmente, devem continuar calmos de novo ou poder até explicar. A criança hiperativa, ela vai bem na escola. Ela tem uma capacidade de ouvir muito grande, mas ela não tem capacidade de concentração para fazer as coisas. Ela sabe, teoricamente, muita coisa, mas para botar no papel, ela não pode. Eu vou te dar um exemplo. A professora põe lá uma questão simples. Diga teu nome, o nome do teu pai, o nome da tua mãe e o dia que você nasceu. Ela sabe tudo isso. Mas ela começa a ler. Diga teu nome. Alguém tossiu, ela vai ver quem tossiu. Ela volta e diz, diga teu nome. Aí alguém espirrou, ela vai ver quem espirrou. Derrubou um papel, fez um barulho. Então, tira ela do contexto. E aí, de repente, ela não conseguiu entender a pergunta. E a professora pega e diz, olha, acabou o tempo, vou pegar a prova. Ela entra em desespero. Então, é preciso que tenha um time dos professores também de entender a criança hiperativa. E hoje, aqui em Manaus, começa um movimento muito grande, dentro da Secretaria de Educação do município, de professores serem treinados para lidar com a criança. O professor entender que a criança hiperativa precisa sentar lá na frente, precisa ser oferecido coisas que ela entenda, não desrespeitando os pequenos erros dela. Sabe, eu sempre digo aos pais, se o filho teu cometeu um erro pequeno, está na mesa e derrubou um copo com leite, não brigue porque derramou. Eu tenho um... é leite derramado isso. Não vai correr atrás. Diga, filho, pega o pano, vamos enxugar, deixa eu te ajudar a enxugar. Muito bem, enxugamos, acabou. Não tem mais o que brigar, porque ela não derrubou aquele copo que ela quis. Na escola, a criança vê uma bola passando por trás de duas crianças. Ela dá ali no meio das duas crianças e as duas crianças caem. Os pais das duas crianças dizem o quê? O menino empurrou meu filho. E ele diz, não empurrei, tio. Empurrou, não empurrei, empurrou, não empurrou. E a criança fica brava, porque ela não empurrou. Ela viu a bola e simplesmente a bola lhe interessava aquele minuto. Foi o foco. Ela deu o foco para a bola e derrubou os outros dois. As crianças imperativas, uma sala, está todo mundo bagunçando a sala. O professor não está na sala, está todo mundo bagunçando. Só que está todo mundo bagunçando de olho no professor que está chegando. O imperativo não tem esse olhar para o professor chegando. Ele continua bagunçando. Então, quando o professor está chegando, o que os outros fazem? Para. Tudo estátua, né? Parando do jeito que está. O imperativo continua. Tanto é que tem um apelido dele, tem uma pilha, Raio Vá, que a pilha dele ainda continua movimentando. Os outros desligou e ele continua. E a professora só pega ele. Joãozinho. No outro dia, Joãozinho. Ele fica carimbando. Aí, o dia que ele não vem para a aula e aconteceu algum problema na escola, foi bem o Joãozinho. Ele nem estava na escola. E aí, ele começa a se sentir mal. Diz, tio, eu não erro. Só que todo mundo diz que sou eu que erro. Porque, às vezes, ele nem percebe que errou. Então, o imperativo é uma coisa maravilhosa. E aqui, eu queria dar um exemplo. Desculpe, porque esse é um termo que me deixa muito... Eu tinha uma associação na década de 90, que é Manaus, dos crianças e imperativo do Amazonas. E nós tínhamos aí, cerca de 300 crianças. E aí, um belo dia, eu envolvi minha família, meus filhos. E nenhum é imperativo, nenhum tem nada. Mas eu envolvia eles. E a minha filha, que hoje é médica, ela pegava e dizia assim, fomos no aniversário uma vez do imperativo. Não tem aquele final da festa, tem que estourar os balões todos? E na hora de estourar os balões, ela tinha seis anos de idade, todo mundo pulando, estourando o balão e caindo e se machucando alguns e tal, mas estourando o balão. E ela me chamou. Diz, pai, vem aqui que agora eu achei um monte de criança imperativa. Digo, não, filhinha. Esse contexto ali é para brincar. Eles estavam furando o balão porque estavam brincando. Porque, para ela, qualquer menino que fizesse barulho era imperativo. Só que aquele contexto não é ali que faz o diagnóstico. O diagnóstico vai na sala. E os professores são os primeiros a observar. Ele bota dez meninos na sala. Todo mundo sentado, um em pé. Todo mundo abre o livro, um não abre. Todo mundo olhando o quadro, um não olhou. Então, o professor é o melhor triador da criança que tem TDAH. O professor, na verdade, tria qualquer um. Porque ele usa cérebro e tem observação. Os pais não usam o cérebro e não tem observação. Entendi. O professor tem observação. Então, o TDAH é maravilhoso. A Maria Santos, de Manaus, ela pergunta se o TDAH precisa de tratamento com medicamentos. Então, Maria Santos, 30% da escola vai melhorar, 30% a família e 30% o remédio. Se der só remédio e não mudar nenhum dos dois ambientes, não vai ajudar a criança. Então, a Maria tem que ver se a criança estuda numa escola legal, se gosta da escola, se todo mundo entende a criança e se a família entende que tem famílias desajustadas também. Famílias barulhentas, brigas frequentes, ambientes onde tem três, quatro famílias morando na mesma casa. Isso perturba muito a criança imperativa. E o remédio, eventualmente, pode ser dado. Mas tem que selecionar algumas crianças. Não é saindo, tratando, como eu digo, não tem que botar na caixa d'água, botar no bebê. Não, tem que dar para algumas crianças selecionadas. E o remédio ajuda muito essas crianças, quando bem indicado, mas corrigido a família e corrigido a escola. Só o remédio sozinho não faz milagre. Ok. A grande dificuldade, então, dessas crianças aí seria no relacionamento com os outros colegas, né? Sem dúvida. O relacionamento com os outros crianças é fantástico, porque a criança imperativa, a menininha imperativa, ela dá mais de um homem, mais quatro para um. Mas a menina imperativa, eu olhando, claro que o pai que é pai da criança imperativa não vai, mas elas são maravilhosas. Elas pulam, elas descem, ela vira cambalhota. Ela tem uma agilidade, né? Dizem que a criança que tem imperatividade está ligada em 220 volts. Ela está sempre agitada. Mas quando elas são entendidas, elas vão se adequando. E uma coisa interessante, 40 a 60% das crianças com hiperatividade TDAH se tornam adultos com TDAH. É aquele adulto, o pavio curto que a gente conhece. Por qualquer coisa briga, por qualquer coisa discute. O que é isso? Se for ver, ele era um hiperativo lá atrás e não conseguiu equilibrar. É o cara que discute e depois pede desculpa, pede perdão, desquerrua, relacionamentos conflituosos com a mulher, relacionamento difícil com o emprego, dificuldade para estudar. Então, esse é um adulto, TDAH, que não foi cuidado como criança e hoje tem as dificuldades e acaba tendo problema e superando uns e outros não. Doutor Tussolini, muito obrigado aí pela sua presença. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um parabéns aí pelas suas explicações. Muito boas, de verdade, esclareceu bastante aí e eu tenho certeza que ajudou muita gente. Eu agradeço a participação de todos. Volto a lembrar que no próximo sábado estaremos de volta aqui às 8 horas da manhã, horário de Manaus, aqui no AmazonSat, que você sabe, é a cara e a voz da Amazônia. Obrigado. Obrigado.